beleza rapaziada do canal galera vamos fazer mais um vídeo falando sobre o motor da riva 600 pessoal resolvi fazer esse vídeo porque de ontem sábado ou desculpa ontem sexta-feira e hoje que é sábado é ontem eu consegui dar uma adiantada boa nesse motor e hoje também hoje eu finalizei aqui a questão aqui da da primeira vela aqui no cilindro do lado da corrente de comando estava faltando fazer isso aqui é obrigatório ter isso aqui porque se eu não usar colocar direto vai vazar muito óleo por esse furo isso aqui evita o vazamento de óleo coloca vela aperta a própria vela segura esse adaptadorzinho aqui a própria vela segura cabeçote aqui ele já está finalizado já está com os prisioneiros no lugar está esmerilhado vou só montar ele colocar as alvas no lugar e montar e vou finalizar a planha porque a planha aqui não está na medida exata que eu quero que está só aproximado mas aqui já está galera com a vela a rosca da vela aqui já está pronta a dos dois cilindros do meio também já está pronto e aqui é o furo original mesmo os duto de admissão já está pronto também o cabeçote ficou show de bola todos os guias trocado está alinhado está perfeita está perfeito alinhamento já cilindro também vou apenas for tampar esse furo aqui que eu terminei esquecendo vou planhar ele também isso aí é só quando a gente for fazer a montagem que a gente finaliza as planhas está retificado mas não está polido porque eu vou estar manuseando ele ainda nas adaptações do bloco quando a gente for montar que eu dou o polimento para fazer a montagem mas aqui aqui já está feito a planha está planeado já lembrando galera que esse cilindro ele foi encamisado os quatro cilindros foi encamisado não é o cilindro original dessa dessa carcaça ele é encamisado para usar o pistão na medida estando mesmo beleza que já está no ponto de fazer uma pré montagem e ver alguns detalhes para frente para chegar a ser finalizado o bloco já fiz um adiantamento bom também no bloco que faltava faltava alguns serviços colocar a câmera aqui fazer o foco bom galera deixa eu só posicionar a câmera aqui e bom como falei para vocês o bloco já está quer dizer desculpa eu fiz desde o mandamento dele ontem e hoje já fiz todas as buscas que tinha para fazer já fiz as furações que tinha que tinha que fazer também é canaleta e canal de óleo já está feito falta apenas fazer acabamento na parte estética a partir parte por a parte de fora parte estética que por dentro não precisa muito acabamento é mais estética é comando de válvula está pronto carcaça carcaça central que seria a carcaça da caixa de marcha ela não alterada nada a não ser a pena a adaptação que eu vou ter que fazer para a segunda bomba de óleo que a segunda bomba vai ser a bomba da twister a bomba original vai ficar no mesmo local é a bomba original vai lubrificar apenas o cabeçote certo vai 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 fazer o arrefecimento com no no radiador de uma moto 600 da suzuki que eu terminei esquecendo o nome vai fazer o arrefecimento e vai jogar o óleo para o cabeçote a bomba original e a segunda bomba que vai ser a da twister ela vai ter a função apenas de lubrificar ou virabrequim que ali é o ponto crítico onde vai ter vai querer muita pressão de óleo e muita quantidade e eu vou ter que fazer essa adaptação ainda mas eu já vi mais ou menos como é que eu vou fazer eu já não fiz porque eu terminei esquecendo onde eu coloquei a bomba de óleo que eu tinha uma bomba de óleo aí nova e terminei esquecendo onde foi que eu coloquei já procurei pra caramba e não não e não achei amanhã eu vou vir aqui ver se eu consigo achar a corrente de comando já comprei que vai ser da twister a engrenagem a engrenagem virabrequinha não vai pegar a corrente já fiz ela a do comando também já fiz peço desculpa porque eu não eu não filmei nada nada na fabricação de nada porque galera eu até tentei fazer hoje um vídeo em algumas fabricações aqui mas toda vez chega a gente chega alguém e termina atrapalhando aí não dá certo não dá certo já tentei fazer tudo para fazer algum vídeo assim mostrando é as adaptações as soldas mas sempre chega alguém não dá certo vou mostrar aqui ó galera aqui o corrente de comando corrente de comando ela é grossa corrente de comando da twister eu vou só desemendar ela e deixar na medida que eu quero certo certo a engrenagem a engrenagem aqui do comando coloquei aqui só para mim fazer as medições para depois não tá 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 mexendo mais no motor depois que eu apontado não não tem como mais alterar mais nada bom galera aqui ó já fiz a engrenagem vou tentar mostrar de perto a engrenagem grossa não é engrenagem fina certo na espessura ideal para a corrente de comando a outra a do virabrequinha não sei onde foi que eu coloquei não sei onde que eu coloquei mas depois eu acho mostrar você já tá pronta também corrente vai ser essa mesmo não vou trocar eu achei necessário colocar uma corrente mais grossa porque vai só adicionar peso e é o que eu não quero é colocar peso eu quero tirar o máximo de peso possível desse motor deixa eu ver o que eu aprontei mais é ainda falta aprontar a tampa de válvula tampa de válvula tem que aprontar porque tá faltando uma ainda tô esperando aí o camarada me enviar uma prometeu e até agora não chegou e a questão do da carburação porque eu não vou usar a injeção de jeito nenhum não gosto de injeção mesmo a questão da carburação vai ser um um carburador para dois cilindros no caso vai ser dois carburador certo para alimentar os quatro cilindros fica melhor da gente vai ter que analisar e não fica um funcionamento legal e questão da aceleração não vai ficar tão pesado acelerador para acelerador esse carburador né eu acho o eu acho necessário colocar quatro carburador e também não vou colocar um porque questão da da cuba a cuba eu acredito que ele não vai não vai abastecer a cuba questão aí da do do consumo desse motor que vai ser um consumo bem alto e não vai dar não vai dar suporte a cuba do carburador alimentar os quatro cilindros como já tem um motor dois cilindros funcionando já tem ideia qual o carburador ideal para usar beleza e e a questão também galera da da embreagem a embreagem já está pronta comprei uma embreagem de seis disques e seis molas mas mesmo assim eu ainda faço uma preparação nela para ela aguentar mais mais um pouco do toque desse motor e as engrenagens já fiz a tempo também já está perfeita já fiz teste o teste que a gente faz é teste básico mesmo o teste é da pancada da galera a gente vai vendo se marca pega um ponçãozinho de aço e vai batendo vai bater na engrenagem isso aí muita gente eu sei que vai ignorar mas eu sei que a prova porque isso aí já fiz já fiz no motor anterior eu sei que a prova até agora não apresentou problema nenhum e esse motor também ele não vai ser motor para participar de arrancada de participar de racha não é um motor que eu quero para exposição para expor para o pessoal ver o barulho beleza e a questão também pessoal tem comentado muito a forma da queima mas eu não vou comentar mais a queima eu vou esperar funcionar para todo mundo ver como é que vai ficar não vou comentar mais já comentei demais e muita gente não entendeu aí fica batendo na mesma tecla é fica complicado tá bom pessoal aí e vamos falar também um pouco de comentários é pessoal comenta tem muita tem alguns comentários não é muito que esse motor vai ficar melhor vai ficar melhor do que o próprio motor da ronda tipo da ronda e da cbr e outras e outras motos aí galera não tem chance nenhum desse motor ficar melhor de que o motor ronda de como motor yamaha suzuki seja ele que qual for não tem possibilidade nenhum desse motor ficar melhor do que qualquer um deles porque pessoal isso é uma adaptação isso é uma alteração muitos aí fala que é baianagem que é que é é é é uma salada é uma mistura outros diz que é um frankstein é isso aí mesmo é isso aí mesmo é uma misturada é uma mistureba a gente chama aqui é mistureba mesmo é não vai ter eu tenho certeza que esse motor não vai ter uma durabilidade grande eu usando eu tenho certeza que vai durar muito mas se eu passar esse motor para uma outra pessoa ele não vai ter uma durabilidade alta tem vários comentários que esse motor vai dar pau em ronda vai dar pau em xj vai dar pau em cbr em mt nunca nunca galera nunca que esse motor vai dar pau em qualquer outra moto de quatro cilindros nunca nunca esse motor esse motor é uma coisa aí que a gente está em fase de de preparação de adaptação de teste ainda vamos funcionar que ele não funcionou mas nunca nunca esse motor vai dar pau em ronda em xj nunca é posso até me surpreender não vou negar posso até me surpreender sobre a questão de durabilidade na questão de velocidade posso até me surpreender mas eu acredito que não vai não vai ter nenhuma moto dessa e o pessoal a questão da centragem do desse motor no quadro no vídeo anterior me equivoquei falei uma centragem errada certo esse motor vai ficar centrado no meio do motor no meio do quadro no meio mesmo e depois que estiver no local eu vou ver a posição da corrente o alinhamento do peão do peão para coroa e são coisas aí que vai ser muito complexa porque vai ter muita adaptação no quadro o quadro vai eu vou ter que fazer um berço da frente do chassi abraçando o motor questão de balança de suspensão vai ser tudo alterada vai ser tudo a modificada a frente vai ser da da vai ser uma frente invertida já comprei a frente a balança estou pensando na possibilidade de fazer a balança só de um braço igual a cb mil só de um braço isso aí são coisas que eu estou vendo não vou dizer que vou fazer mas eu estou vendo essa questão e outra coisa questão do radiador muita gente me pergunta vai ter um radiador sim galera vai ter um radiador certo outra coisa também deixa eu ver se eu me lembro se por que que eu não coloquei pistão maior porque eu não vejo necessidade um motor com quatro cilindros eu colocar um pistão grande não tem necessidade era para mim ter feito ele menor ainda é para mim era é porque eu não as coisas fogem depois é que vem aparecer as idéias era para mim ter colocado quatro biela da fan 2009 certo para usar o pistãozinho da fan 125 que é um pistãozinho menor ainda era para mim ter feito isso mas depois que eu comprei as biela comprei as vila brequinha e montei foi depois de tudo pronto foi que me veio essa idéia mas é isso aí já está pronto não tem o que fazer mais já está encaminhado para o pistão de 150 e vai ser isso aí não tem como alterar mais e outra coisa nos próximos vídeos de agora em diante vou tentar fazer vídeo como eu faço a junta como eu faço as guarnição de tampa de válvula certo como vai ser adaptação da bomba de óleo vou tentar não vou prometer que vai que eu vou conseguir mas eu vou tentar porque eu tomei todo é ver nesse um vídeo nesse nesse formato para vocês mas bom galera eu não tenho mais muito que falar apenas vou tentar explicar como a gente faz na questão da centelha da parte elétrica que não é difícil é fácil de fazer no magneto já expliquei uma vez e vou explicar novamente se eu ver se eu tenho magneto aqui para mim tentar explicar deixa eu ver onde é que tem um magneto só um momento tem um aqui bom pessoal olha aqui é um magneto de uma 250 importada da crf aqui galera olha tem um ressalto grande e um pequeno em 180 graus pessoal olha em 180 graus eu vou fazer mais um ressalto grande e mais um pequeno em 180 graus certo esse ressalto original vai fazer a queima do primeiro e do quarto cilindro primeiro e quarto vai fazer a queima por esse ressalto aqui em 180 ele vai fazer a queima do segundo e do terceiro lembrando lembrando para vocês que a queima vai ser em 180 graus aqui vai dar o pulso em 180 graus certo lembrando que o comando de válvula ele já está na posição de fazer a abertura de válvula e fechamento em 180 graus de um pistão para o outro certo não é difícil a rede elétrica vai ser a mesma vai ser a original não altera nada como muita gente aí pensa que é alterada mas não altera nada vai ficar original apenas eu uso quatro quatro bobinas de ignição certo ou duas bobinas de ignição do fiat do fiat uno que são é uma bobina dupla eu posso usar quatro bobinas de moto mesmo ou duas de fiat vou dar um exemplo com quatro bobinas de fiat de fiat não desculpa de moto o fio é preto com vermelho se eu não me engano que sai do cdi tá ligado lá na moto e sai um fio preto com vermelho que vai para a bobina de ignição certo vai para a bobina de ignição a bobina tem dois fios é um aterramento e o fio corrente que vem do cdi esse mesmo fio do cdi só sai um que vai para a bobina eu ligo mais três três fios para ficar quatro saídas em um fio só eu ligo nas bobinas aterro todas elas e a centelha funciona normalmente o cdi joga faísca para as quatro bobinas lembrando quem vai fazer o corte de centelha e o tempo da centelha no momento correto é o ressalto aqui no magneto em 180 graus não tem segredo nenhum isso aqui é a coisa mais simples do mundo de se fazer muita gente acha que é complicado mas na verdade não é é fácil até demais mas é isso aí galera espero que tenha tirado muita dúvida de vocês o motor já está muito perto de ser finalizado está muito perto mesmo falta umas coisinhas detalhezinho besta o pior o mais chato que tem são os detalhes finais porque sempre é um acabamento no canto uma medida que ficou errada uma soda que ficou dando vazamento sempre tem uma coisa que é para esquentar a cabeça da gente é a questão do como eu estava falando antes do balanceiro que eu não cheguei a falar essa moto não vai ter balanceiro certo porque o virabrequim ele é montado em 180 graus o próprio balanceiro já está balanceado como ele é montado em 180 ele já está balanceado por ele mesmo não precisa usar balanceiro vai ser eliminado então o motor dois cilindros eu uso balanceiro é um balanceiro duplo o três cilindros não é balanceado por balanceiro é o próprio virabrequim é montado em... esqueci esqueci qual é a montagem dele mas o próprio virabrequim é balanceado por ele mesmo não tem... não tem necessidade de colocar balanceiro mas é isso ai galera eu termino me esquecendo esquecendo que eu tenho que falar mas vocês sabem que eu sou assim mesmo espontâneo vou falando o que vem na cabeça mesmo o mais importante para mim essa semana foi eu ter finalizado o cabeçote que a parte crítica desse motor é esse cabeçote que é muito melindroso cheio de frescura é... espero que vocês tenham entendido cheio de frescura quando a gente fala cheio de frescura que é cheio de detalhe o bloco já está todo montadinho falta só a parte crítica que é acabamento beleza? um abraço fica com Deus abraço ai a todos vocês Leandro Torneiro um abraço novamente muito obrigado por comentar ai meus vídeos espero que um dia eu possa fazer um motor para você fabricar uma moto ai quem sabe um dia a gente faz uma parceria nesse estilo ai Riva Retífica na fabricação do motor e Leandro Torneiro na fabricação da moto beleza? espero que um dia a gente chegue em um acordo em uma sociedade desse tipo beleza? quem gostou ai dá um like quem gostou da ideia de Riva Retífica fazer um motor e Leandro Torneiro fazer uma moto deixa o like ai comenta deixe seu comentário sobre essa questão e fica com Deus até a próxima oportunidade em breve vamos estar postando mais vídeo ai beleza? tchau chegue no olho de cada um e fui! tchau 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 tchau